Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, você pode usar o empréstimo Nubank para qualquer finalidade, é uma pergunta recorrente no canal. Primeiro você precisa ter em mente que o Nubank oferece algumas modalidades de empréstimo, é isso mesmo, você consegue tomar o empréstimo pessoal, que é aquele limite pré-aprovado, você já consegue ver o valor através do aplicativo, é um dinheiro sem burocracia, mas você precisa ter cuidado com a taxa de juros, a taxa de juros do Nubank é alta, então é um tipo de empréstimo para quem é cliente do Nubank, que geralmente tem análise de crédito, você escolhe o valor ali, simula em quantas vezes você quer pagar e vai fazendo o pagamento de acordo com a quantidade de parcelas que você escolher. O valor pessoal, você pode utilizar depois de aprovado e que cai na sua conta e cai muito rápido, você pode utilizar com o que você quiser, não precisa justificar o uso, não precisa deixar nenhum bem como garantia, então se você toma o empréstimo pessoal, você só precisa ter esse limite pré-aprovado e usa como quiser. O Nubank também oferece o Nubank consignado, mas no caso do Nubank consignado tem um público específico, é um tipo de empréstimo para quem é servidor público federal que recebe pelo CIAP, tá? Em breve eles vão incluir aí o pessoal do INSS também, aposentado e pensionista, mas nesse caso do Nubank consignado, o desconto é feito diretamente no salário da pessoa que tomou aquele empréstimo. O Nubank também oferece o investimento como garantia, que é quando você coloca o valor ali na sua conta, tá? Você faz o investimento, seu dinheiro fica guardado, investido durante esse período, mas ele fica como garantia do empréstimo, então ele vai ter, você vai estar recebendo o seu rendimento normalmente, geralmente você consegue tomar até 5 vezes do valor que você colocar como garantia, mas caso você não pague o valor da prestação, da parcela, após 20 dias de atraso, o Nubank vai utilizar esse valor aí para fazer o pagamento. Nenhuma modalidade de empréstimo que o Nubank oferece, você precisa dizer com o que você vai utilizar, justificar o uso, você pode usar com qualquer finalidade, então é isso, você pode escolher o tipo de empréstimo, tem também a antecipação do FGTS, você consegue antecipar até 12 parcelas, tá, do seu saldo do FGTS, então é isso, você pode usar o empréstimo Nubank como quiser, não precisa justificar o uso independente do tipo de empréstimo. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.